Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. O evangelho de hoje, meu irmão, é extraído ainda de São Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 10. O evangelista conta para nós, logo nos primeiros versículos, que Jesus se aproxima e também uma grande multidão de pecadores e publicanos se aproxima de Jesus. Mas Jesus também revela, por meio do autor sagrado, que os escribas e fariseus, hipocritamente, começam a criticar Jesus, dizendo que ele come com publicanos e com pecadores. Então Jesus, respondendo à hipocrisia daqueles homens, conta duas parábolas. A parábola da ovelha perdida, e que o pastor deixa 99 no deserto e vai à procura da ovelha extraviada, e encontrando, volta para casa e faz festa, porque a encontrou. Depois ele fala da dracma perdida, da mulher que perdeu a moeda dentro de casa, que varre toda a casa, e quando encontra aquela moeda, chama as vizinhas para tomar um cafezinho, porque ela se alegra, junto com as amigas, por ter encontrado a sua moeda perdida, sua dracma perdida. Jesus diz que haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Jesus diz que os anjos de Deus se alegrarão e farão festas diante do seu trono por um pecador que se arrepende. Hoje, Jesus quer fazer festa por todo aquele, por cada um de nós, que nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos sim a Jesus. Portanto, eu e você, ovelha perdida e extraviada, que voltou para a casa do Pai, é motivo de festa e de alegria, como foi feito com o filho pródigo. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja dizendo, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu não tenho mais jeito para mim. Tem jeito sim, meu irmão, basta que você peça a Deus a graça do arrependimento. Peça ao Senhor, Senhor, dai-me a graça do arrependimento, dai-me a graça da conversão, dai-me a graça. Por favor, Senhor, coloca no meu coração, no meu interior, a graça, o dom do arrependimento, da contrição perfeita, para que eu possa me arrepender dos meus pecados e voltar, voltar à Tua presença. Porque eu sei que Tu já deixaste as 99 ovelhas no deserto e viestes à minha procura. E eu quero, como ovelha, ser carregada pelos Teus ombros. E sendo carregada pelos Teus ombros, sentir o Teu cheiro, sentir a Tua presença, sentir o Teu aconchego, sentir a Tua segurança. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.